Pela apresentação que foi feita no CESP 90 dias atrás, e pela complexidade do projeto que chegou na Câmara Municipal, pelo próprio volume de dados, de diagnósticos, de propostas e de metas que estão envolvidas no Plano Municipal de Saneamento, e o que ficou comprovado hoje, que existem polêmicas em relação com a questão dos investimentos a serem feitos de maneira prioritária nos próximos anos pela autarquia de água e escuta do município, que projeta-se aplicar cerca de 450 milhões de reais nos próximos 30 anos, obviamente é necessário que a Câmara tramite o projeto com maior tranquilidade. Se existir uma proposta original, o projeto protocolado no dia 5, uma audiência no dia 13 e a votação no dia 19, isso é totalmente superado, do meu ponto de vista, nesse momento, pela complexidade do assunto que nós estamos discutindo. E isso implica, na verdade, a questão de um programa que seja eficaz do ponto de vista de fornecer água para toda a população de São Carlos, acabando com a falta de água que existe em muitos momentos, em muitos locais da cidade, e particularmente na questão do tratamento do esgoto. Então, a proposta que eu apresentei, que foi aceita pelos vereadores presentes, particularmente deve ser encaminhada pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, é que a gente faça na próxima semana uma segunda audiência pública. Até porque o projeto foi protocolado no dia 5 de novembro na Casa e foi pedido pelo Executivo a tramitação em regime de urgência, o que garante à Casa pelo menos 45 dias de prazo para discutir, para elaborar propostas de emenda, apresentar correções ao projeto e ter claro aquilo que os vereadores estaremos votando quando ele for colocado efetivamente na pauta. Então, a minha proposta, acho que é uma proposta até natural. Se o Executivo ficou três anos discutindo a proposta a ser enviada à Câmara, não teria sentido o Legislativo, que vota pela cidade como um todo, ter apenas dez dias para dez dias ou quatorze dias para apreciar um projeto de lei dessa envergadura. Jornal TBC Web 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 Jornal TBC Web